Falta pouco para a corrida mais importante do ano a São Silvestre. Cruzar a linha de chegada no menor tempo possível é o objetivo da grande maioria. Mas tem gente que não pensa assim. Você vai conhecer agora atletas que passaram 60, 70 anos. Pensar a prova? Que nada. No auge da melhor idade, eles querem mesmo é superar os próprios limites. Meninos e meninas morram de inveja. Isso sim é que é disposição. Que horas que começa todo esse treinamento? Levanto 4h30, tomo ônibus 5h30 e chego lá 6h. Aí começa o alongamento. Toma ônibus antes de tudo? Claro, tem que tomar ônibus. Estou chocada. O estique puxa abre a malhação. Alonga aqui e ali e a comilança de Natal já é coisa do passado. Dona Mitico e Dodô tem um pique difícil de alcançar. Ela com passadas rápidas. E ele corre com elegância. Quando visualizei a posadaria, eu falei, gente, eu tenho que preencher meu espaço. Vai ficar um vazio na minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou adotar o atletismo com a minha nova profissão. Eu era doente na cama. A doutora nem terminou falando assim. Eu já sei o seu caso. Não tem salão de futebol que são 30 metros? Eu comecei a correr, mas não era aquilo que eu queria. Aí uma das amigas falaram assim. Não, você está atrapalhando os outros aí. Vai correr na rua que é melhor, né? Aí comecei a correr na rua. Nessa faixa etária, após os 50 anos, hoje em dia é muito comum se encontrar pessoas com osteoporose. Só que tem um outro lado positivo. A atividade física regular, principalmente de alto impacto, como a corrida, a caminhada e o ciclismo, melhora a osteoporose, fortalece mais os ossos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a expectativa média de vida do brasileiro é de 73 anos de idade. Essa é uma média parecida com a de países de primeiro mundo. E com isso, histórias como a deles são cada vez mais frequentes. Dodô, aos 69 anos, vai correr a São Silvestre pela nona vez. E Dona Mitico, aos 77 anos, vai para as pistas pela décima quarta vez. Vai correr até quando? Até 80 anos eu quero. A São Silvestre pelo menos? Mas tem mais duas, né? Até 80, né? Esse é o meu sonho, né? Quando você chegava na Paulista, já que você tinha saído às 11 horas, a gente, que era mais amador, que demorava quase uma hora, chegava e começava a explodir os fogos na meia-noite. Pô, dá a impressão que é tudo para você, aqueles fogos. Pô, gente, tão importante, né? Que legal, né? E você via aquelas lâmpadas de Natal ainda nos prédios, dava a impressão que elas se abraçavam, sabe? Esperando a gente, sabe? Gente, é uma coisa maravilhosa, é um sonho, sabe? A prova chega aos 85 anos de vida, cheia de energia. A ação se tivesse mais ou menos, para o corredor, é igual para o sambista do carnaval. É mais ou menos igual. Você espera o ano passar para você realizar o seu sonho de entrar novamente na passarela. Apenas que a nossa passarela é um pouquinho maior do que a deles. Um pouquinho maior! Mas o objetivo é mais ou menos o mesmo. O sambista vai, parou, o cara já começa a se preparar para a próxima. É o mesmo caso da gente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.